Começou? Oi! Olá galera, tudo bem com vocês? Serra do Corvo Branco, que eu acho que é Urubici, se eu não me engano, se não for me perdoem, que eu tô na divisa de municípios. Amor, dá aquele close da hora, da paisagem. Sobe no morro lá, amor. Olha lá, sobe no morro, hein? Sobe no morro, olha só. Amor, se você quiser, sobe no morro. Se eu quiser, tá bom. Olha aqui, só que eu não quero. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.